Palma da mão Vai acontecer naturalmente Que o bicho vai pegar Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor Vai saber esperar sua hora Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor Vai saber esperar sua hora Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não pode dar luta Não pode correr Ninguém vai poder atrasar Quem nasceu pra vencer É dia de som Mas o tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender Se colhe o bem que plantar É Deus quem aponta a estrela Palma da mão Pega essa cabeça Vem do pé e manda o pé Pega essa tristeza embora Basta acreditar que o novo dia vai Sua hora vai chegar Pega essa cabeça Pega essa cabeça Manda essa tristeza embora Pega essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Basta acreditar que o novo dia vai Sua hora vai chegar Quem cultiva a semente do amor Se na vida encontrar de sabor Vai saber esperar Sua hora vai chegar